Manas, Manassés, boa noite, Cassiano e boa noite a todos, super educado, Manas, boa noite. E esse frio aí, que tá tenso mesmo, hoje de manhã, brother, 9 graus, cara, eu tava trabalhando 6 e pouco da manhã, tava 9 graus, bicho, tava trabalhando com cobertor, tem um cobertor rosinha aqui do lado, tava trabalhando com cobertor aqui assim no ombro, parecia uma vovó, assim não, são touca, aquele negócio do pescoço, cobertor, nariz vermelho, tipo o Rudolph, a reina do Papai Noel, Banco do Brasil é o fim de festa, que fim de festa, tem muita coisa pra andar ainda, a gente começou a realizar porque a gente tava lá nos 28, 33 e por aí vai, tá, e aí ele continua, quem não entrou antes, não adianta entrar agora, a tese já está maturada, não tá maturada ou a gente teria ali cuidado tudo, certo, ela começa a tá num preço mais casado com a realidade, acho que ainda tem uma boa quantidade pra andar, mas a gente tem o que? Banco do Brasil com uma quantidade interessante pra andar e um monte de ativo lá embaixo derretido. Eu não tenho porquê não começar a transferir esses fundos, certo? A gente, por exemplo, quando pega hoje o Soja 3 por 10,70, eu vejo aí 60% fácil de crescimento naquilo ali, não sei se eu vejo 60% ainda de crescimento no Banco do Brasil, certo? Quando a gente pegou Pets, eu vejo uma paulada de crescimento em Pets ainda, não sei se vejo no Banco do Brasil. Quando pego o Ambipar a 20 reais, Ambipar, a última liquidação que eu fiz em Ambipar foi 67 reais. Então, assim, tem um espaço pra crescimento que eu não sei se eu vejo no Banco do Brasil, certo? Ambipar de 20 a 67 é o Banco do Brasil a 150 reais, não sei se eu vejo o Banco do Brasil a 150 reais, certo? Então, assim, a gente começa o quê? Ali tem uma menor probabilidade de continuar subindo mais agressivamente, eu começo a tirar um pedacinho e começo a jogar pra baixo, tirar um pedacinho e jogar pra baixo, certo? Mas que tem espaço pra subir? Tem, se não tivesse espaço pra subir, se não tivesse espaço pra continuidade, eu teria lhe cuidado tudo, certo? Teria zerado. Então, não tá com tese maturada, se tivesse, teríamos zerado.